Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil tem a quarta maior população conectada do mundo. Segundo o IBGE, a internet chega a 13 em cada quatro domicílios do país. Em 2017, mais de 126 milhões de pessoas tinham acesso à rede mundial de computadores, o que representa quase 70% da população com 10 ou mais anos de idade. Diante de todo esse avanço na sociedade, o governo federal não poderia seguir outro rumo e a modernização do Estado já está virando realidade. Quem conversa hoje com a gente sobre essas transformações é o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Secretário, como o presidente Jair Bolsonaro costuma dizer, as pessoas brasileiras, elas estão um pouco... não aguentam mais a burocracia. O que eu lhe pergunto nesse início do nosso programa é, o governo brasileiro é muito burocrático? Paulo, como você falou, o governo é um grande prestador de serviços e um prestador de serviços para uma sociedade altamente incluída digitalmente. O governo possui quase 3 mil serviços na sua oferta para o brasileiro, cidadão, empresário ou um membro de outro ente governamental. De fato, nessa história de construção de serviços, talvez o governo seja a estrutura da sociedade mais antiga como prestador de serviços, foi se criando muita burocracia. Temos pedidos que não são hoje necessários, que são feitos ao cidadão. Temos formulários, certidões e uma série de itens que dificultam o acesso do cidadão comum ao serviço público que devem ser transformados completamente. E transformados em especial hoje usando tecnologias digitais, já que estamos nessa era e o brasileiro é tão faminto por novas tecnologias. Nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, ele participou de um evento aqui em Brasília e deu um passo importante em relação à modernização do governo ao governo digital. Vamos acompanhar aqui, secretário, qual foi esse passo dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Decreto que institui o portal único.gov.br e dispõe sobre as regras de unificação dos canais digitais do governo federal. Como vai funcionar o portal único, qual que é a importância dele e o prazo que ele vai estar totalmente operacional no país? É importante que, para que o cidadão utilize um serviço digital mais conveniente, mais fácil, mais rápido, o primeiro, o serviço digital tem que existir. Logo em seguida, o serviço tem que ser possível de ser encontrado. Se o cidadão não encontrar um site ou um aplicativo de governo na internet, é o mesmo que esse serviço, é a mesma situação se esse serviço não existisse. Hoje, o governo federal, só o governo federal, tem mais de 1.600 sites.gov.br. É um conjunto de canais distribuídos em formatos e padrões que o cidadão não entende. Eles, basicamente, trouxeram a burocracia do mundo físico para o mundo digital. Isso não tem nenhum sentido. O portal gov.br vai consolidar todos os canais digitais do governo. Vai unificar todos esses canais. Todos os sites de ministérios, de agências, os sites de prestação de serviço vão estar na mão do cidadão em um único endereço, gov.br. Vai ser mais fácil, mais intuitivo de lembrar. O próprio site está sendo construído numa visão de entrega de serviço. O cidadão não quer entrar num site de governo para ver notícias. Ele quer ali para resolver um problema seu, um problema que tem que ser resolvido rapidamente, e o site está sendo construído com essa filosofia, entrega de serviço. O governo brasileiro é um grande prestador de serviço e quer tirar essa burocracia das costas do brasileiro. Em relação a essa entrega de serviços para o cidadão, e também vindo um pouco para uma das ideias do Brasil em pauta, é justamente trazer a opinião, as perguntas, as dúvidas das pessoas nas ruas para as autoridades. Nesse sentido, vamos ver a primeira dúvida, que é da Maria Viçosa. Ela é aposentada e ela mora aqui em Brasília. Vim aqui hoje buscar declaração de rendimentos, que eu vou ter que fazer a retificadora, porque eu não consegui no prazo a declaração de rendimentos do INSS, e você não tira pela internet. Eu quero saber quando que o INSS vai dar essa chance para a gente de conseguir tudo pela internet. Pergunta aí da nossa Maria Viçosa, aposentada. Bom, a Maria está ansiosa pelos serviços digitais, o que é excelente. Maria, na verdade, o INSS é o maior ofertante de serviços públicos do governo federal. São mais de 1.700 agências distribuídas no país. São quase 200 mil solicitações por dia atendidas nessas agências do INSS. Nós estamos num projeto de transformação digital da Previdência Social, onde todos os serviços do INSS serão digitais até julho desse ano. Então, todos os requerimentos, solicitação de benefícios, extratos, segunda via, todos os serviços do INSS estarão disponíveis nos canais digitais. E não só disponíveis, mas estarão disponíveis de forma simples. Estamos também adaptando o portal do INSS e o aplicativo Meu INSS, para que o cidadão tenha todas as informações na primeira tela, com ícones intuitivos, com linguajar e uma forma de acesso que o cidadão consiga perceber. E eu tenho certeza que a Dona Maria vai ficar muito feliz com esse produto que nós estamos lançando agora, na virada do primeiro semestre para o segundo. Em relação ao governo digital, a gente falou um pouquinho, mas vamos retomar esse assunto. Prioridades e metas. Modernização do Estado e da prestação desses serviços é uma delas? Exato. Nós temos, Paulo, quatro metas principais até dezembro de 2020. Então, até o final do ano que vem. Nós vamos lançar uma identidade digital, em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. O TSF fez a coleta biométrica de todos os eleitores do Brasil. Em cima dessa coleta biométrica, o Poder Executivo está trabalhando para criar uma identidade digital. Ponto um. Segunda entrega. Vamos transformar mil serviços públicos que hoje são analógicos, que oneram a vida do brasileiro, que fazem com que o brasileiro tenha que esperar em filas, tenha que autenticar documentos. Esses mil serviços se tornarão digitais até dezembro de 2020. Terceira meta, acabamos de citar, consolidação de canais digitais. Vamos juntar todos os portais e também trabalhar os aplicativos de governo para que eles sejam mais fáceis. E a quarta meta, simplificaremos o registro de empresas no Brasil. O empreendedor hoje sofre ao abrir um novo negócio. Ele quer investir, ele quer criar empregos e gerar riqueza para o país, mas a burocracia o trava e muito. Pelos canais digitais e também com a simplificação do processo de abertura de empresas, queremos dinamizar a economia e dar ao brasileiro condições de produzir e ser feliz. Esses 1.600 serviços e sites que existem, eles consomem, pelo dado que eu tenho aqui, 100 milhões de reais por ano. Com essa unificação, vai ocorrer essa economia e como esse recurso pode ser utilizado em outro segmento ou na própria incentivação do governo digital? Como é que está essa questão? Você imagina que cada um desses 1.600 sites tem uma equipe que o mantém, tem um contrato com uma empresa de tecnologia que cria esse serviço, tem um contrato com uma outra empresa de tecnologia que mantém esse site no ar, para as pessoas poderem acessar. A consolidação de canais digitais vai criar um site mais robusto e muito mais barato. Nós estimamos em 100 milhões de reais só a economia desse portal. Hoje, a gente gasta em torno de 140 milhões de reais com a manutenção de todos. Vamos economizar 100 milhões, no mínimo, no portal unificado. Esses recursos, na situação em que o país está, da necessidade de investimento, de acelerar o desenvolvimento econômico, serão injetados para que o governo consiga prestar serviços, de fato, mais efetivos, mais simples. E aí, sim, teremos um governo digital completo. Agora, esse trabalho está sendo intensificado pelo governo federal com a unificação e a criação do gov.br. Agora, já existem muitos serviços que antes eram presenciais e hoje são online, como, por exemplo, o alistamento militar. Ou seja, essa economia, de uma certa forma, já vem ocorrendo, vai ser intensificada com a colocação em prática, o funcionamento do gov.br. Essa pergunta também é uma pergunta do Petrônio Nunes. Ele é empresário e ele quer saber justamente sobre o impacto financeiro do governo digital. Vamos ouvi-lo. Eu queria saber qual a vantagem financeira que tem o governo digital. Excelente essa pergunta, porque ela traz um elemento fundamental, um elemento econômico para sustentar o governo digital. Um serviço digital oferecido num canal digital, ele é 97% mais barato do que o mesmo serviço oferecido por um canal presencial. Vejam o que os bancos brasileiros fizeram nos últimos 15 anos. Eles estão trazendo os serviços todos para os sites e para os aplicativos móveis, porque esses serviços nesses canais são mais baratos, são mais rápidos, são mais agradáveis para o seu cliente. É assim que o governo tem que se portar. Nós economizamos no alistamento militar, que você citou, Paulo, 290 milhões de reais por ano com um serviço. Lembre no início que eu falei que temos aproximadamente 3 mil serviços e que a nossa meta para até o final de 2020 é transformar mil deles, que hoje são analógicos, para digital. Imagina se em um caso nós tivermos uma economia de quase 300 milhões de reais por ano, qual o tamanho da economia que faremos para esses mil serviços que planejamos até o final de 2020? É transformador, vai abrir muito espaço para que o governo possa se dedicar, de fato, num atendimento adequado para o cidadão. Além dessa questão da economia, desse impacto financeiro e econômico, também existe uma questão social, de qualidade de vida em relação ao governo digital. A gente pode dizer que o governo digital também traz impactos no IDH, o índice de desenvolvimento humano desses países, no caso do Brasil? Claro. Nós estamos seguindo uma trajetória que alguns países que foram os precursores dessa agenda digital começaram há 15 anos atrás. Então, eu dou um exemplo da Dinamarca, que nós temos um acordo de cooperação com o governo dinamarquês, do Reino Unido, que fazemos várias visitas às experiências do Reino Unido, Canadá, entre outros. Esses países viram que a cada vez que você acrescenta tecnologias digitais no processo de entrega de serviços pelo governo, aumentam também o PIB. Então, cresce a economia porque o governo está presente em todas as transações. O governo é a única entidade que está em todo lugar. Então, a cada vez que ele se tornar mais rápido, mais eficiente, torna-se mais rápido e mais eficiente também a economia. Acrescentam e avançam o IDH da população, porque essa população com melhores qualidades de serviço, com um acesso mais rápido aos seus benefícios, como os nossos telespectadores perguntaram, eles vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Mais informação também? Mais informação, mais acesso, mais transparência, mais capacidade de controlar o próprio governo e de entender se os seus recursos estão sendo bem empregados. E o terceiro elemento é o comércio internacional. Governos com maior eficiência e com mais quantidade de serviços digitais transacionam volumes maiores de recursos com os seus pares, com os outros governos internacionais. Então, aumenta a importação, exportação. É realmente gasolina na economia. O governo digital é uma excelente forma de acelerar, de tornar mais ágil essa economia brasileira. É um compromisso do presidente Bolsonaro, que quando disse que queria tirar das costas do brasileiro e do empresário o peso do governo, é um compromisso do ministro Paulo Guedes, quando disse que ele quer ter um governo só para um cidadão único. Isso no mundo digital é possível, é esse caminho que nós estamos buscando. Hoje em dia, existe uma desconfiança das pessoas em relação aos serviços públicos. Paga-se, pagam-se muitos impostos e há uma ineficiência na prestação desses serviços, ou uma ineficiência na gestão ou motivada pela corrupção. O senhor acredita que com a digitalização desses serviços, essa desconfiança, essa impressão pode mudar? Paulo, veja, o brasileiro, segundo uma pesquisa do Trust Barometer, ele é o segundo pior em confiança do governo. Ou seja, o brasileiro só ganha do sul-africano. O sul-africano confia menos do que o brasileiro no seu próprio governo, na instituição governo. No outro extremo, o brasileiro é o quinto país, entre 30 países, que mais confia em plataformas digitais. A nossa proposta é, vamos transformar o governo numa plataforma digital, vamos aproximar essa relação de confiança, vamos mostrar que o governo consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, consegue acompanhar o brasileiro na internet, nos seus celulares. Consequentemente, isso vai aumentar a qualidade do serviço entregue e a percepção de confiança no governo, nessa instituição, o quanto essa instituição, como essa instituição realiza o investimento dos recursos, tão caros recursos que são recolhidos de impostos. De uma certa forma, o senhor já respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas mesmo assim, eu vou fazer essa questão. Ou seja, então, o brasileiro, ele tem total confiança que os seus dados, eles podem ser utilizados em plataformas digitais pelo governo federal, por essa pesquisa que o senhor apontou agora há pouco. Sim, o brasileiro confia, tem um tanto de ineditismo nisso, que o brasileiro entrou nesse mundo digital um pouco tardiamente, então ele ainda está naquele processo de entender os riscos, reconhecer o quanto os seus dados estão vulneráveis e o quanto eles são, de fato, usados positivamente para a oferta de serviço. No governo federal, temos uma preocupação muito grande com a privacidade de dados. Acabamos de instituir a Lei Geral de Proteção de Dados, junto com o Congresso Nacional. É uma lei que é muito rigorosa em dizer que os dados pessoais do cidadão devem ser protegidos e só devem ser utilizados com consentimento e com autorização desse cidadão. Temos empresas públicas de tecnologia que fazem um trabalho primoroso de resguardo dos dados e quando fazemos contratos com empresas privadas, também colocamos em toda a especificação e nos contratos que elaboramos, critérios rígidos de proteção de dados, critérios que são auditados para justamente manter esse cidadão confiante de que a plataforma digital, especialmente quando usada para o governo, vai lhe dar a segurança e a privacidade que ele espera. Agora, tem esse processo de digitalização dos serviços no Brasil, só que também não é só questão de digitalizar, quer dizer, a meta do governo também é ofertar os serviços com uma maior qualidade. E essa é a pergunta da Maria Cleonice, ela é corretora de seguros. Vamos ouvi-la aqui no nosso telão. Quando é que eu vou poder resolver as coisas de casa, no meu caso, se fosse uma doença que não pudesse se locomover? E ter uma resposta satisfatória de casa, ter esse suporte via internet realmente, de eu perguntar e ter uma resposta plausível, que me satisfaça. Você sabe que um elemento fundamental na qualidade de serviço é o prestador de serviço, nesse caso o governo, receber o feedback ou receber a avaliação do cidadão. Os serviços públicos brasileiros não têm essa cultura. Historicamente, a gente não pergunta para o cidadão como você foi bem atendido ou não. São raríssimas as situações em que um cidadão é interpelado pelo governo para tentar entender se o serviço foi bom ou não. A nossa estratégia de transformação digital, como não poderia ser diferente, ela é centrada na visão do cidadão. Então, nós vamos primeiro perguntar ao cidadão o que está ocasionando dificuldades, aonde que nós podíamos melhorar. Depois, fazemos a transformação digital desses serviços e, como já comentamos, até o final do ano que vem teremos uma grande quantidade de novos serviços digitais. E ao final do processo de entrega de serviço, obrigatoriamente pedimos a avaliação. A avaliação é um processo muito simples, muito rápido de feedback, onde o cidadão nos diz se foi bom ou não foi bom por tal motivo. Com base nesses dados, e assim geramos muitos dados, podemos aprender aonde o serviço ainda tem que ser melhorado, aprimorar esse serviço e aí o cidadão vai se tornando cada vez mais um colaborador no processo de transformação digital. É importante que a transformação seja feita em conjunto com a sociedade brasileira. Ela é que conhece, ela é o verdadeiro especialista do serviço, não é o governo. O verdadeiro especialista no serviço público é quem usa o serviço público. É quem utiliza. E é por isso que a gente está tão envolvido e trazendo esse cidadão para a discussão. Esse feedback, esse retorno da sociedade também vai se dar no Portal Único? Exatamente. Todos os serviços serão acessados nesse portal .gov.br. Aliás, não citei com um login e uma senha única. Não basta o cidadão ter um serviço digital se ele perde a senha e a sua identidade, porque cada site pede uma senha diferente. Então, vai ser uma senha facilitada para todos os serviços públicos. A partir do momento em que esse serviço foi entregue pelo órgão a qual ele está sendo requerido, será também apresentada uma avaliação. Essa avaliação é padrão entre todos os serviços. Então, a gente vai poder começar a comparar quem atende melhor, quem atende pior e acelerar esse processo de aprendizado entre os órgãos para evoluirmos como um grande prestador de serviços, que é o governo. Agora, por mais que o governo tenha essa expertise para fazer isso, está colocando isso em prática, outros países já fizeram isso e tiveram o apoio da iniciativa privada, de startups, empresas e tecnologia. O governo brasileiro também está estabelecendo esses links com o setor privado para colocar em prática essa digitalização do governo? O setor privado, o mercado privado brasileiro é muito mais dinâmico que o governo. Então, nós temos que utilizar essa inovação, essa energia do setor privado para produzir serviços públicos digitais e ganhar capacidade, inclusive, na oferta de serviços públicos. Fazemos isso por meio de contratos, licitações e contratos, onde empresas privadas entram como fornecedoras. Fazemos isso por meio da colaboração. Então, temos uma rede de troca com a sociedade em geral, que as empresas apresentam lá sugestões de melhoria. E fazemos isso por meio de parcerias com associações de empresa, com as próprias empresas públicas de tecnologia que têm os seus próprios fornecedores. Então, nós estamos, apesar de termos uma equipe altamente qualificada no Ministério da Economia, na Secretaria de Governo Digital e nas outras secretarias e ministérios que trabalham nessa pauta, é impossível realizar avanços incrementais de tecnologia na velocidade que nós queremos sem usar o setor privado. Contamos com o setor privado e com a inovação que o brasileiro é capaz de proporcionar. E a população brasileira como um todo, ela está, num momento, capacitada para utilizar o governo digital e esses serviços? Perguntando de uma outra forma, o governo federal e a Secretaria de Governo Digital também pensam na capacitação das pessoas para utilizar esses serviços? Nós nos preocupamos é com o resultado. O resultado só é atingido se o cidadão for bem atendido no canal digital. Então, faz parte do processo de implantação de serviços, treinar os próprios órgãos públicos a atender por um meio digital e treinar a sociedade em fazer a requisição e acompanhar o seu serviço no canal digital. Temos, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Ela tem uma escola virtual que oferece cursos em educação à distância para que a sociedade e o brasileiro entenda lá como funciona esse processo de inclusão digital e de uso de serviços digitais. Mas o serviço digital de governo tem que ser tão simples, mas tão simples, que ele não precisa ser ensinado. Se ele for simples o suficiente, como hoje são os aplicativos de mensagens, de redes sociais que nós usamos no dia a dia, o cidadão vai intuitivamente saber como acessar e conversar com o governo. É isso que queremos. O Brasil é bem diferente da Dinamarca, por exemplo, a gente falou aqui que a Dinamarca, considerando os 193 países da ONU, ele é o líder em governo digital, o Brasil está na 44ª posição, mas são sociedades totalmente diferentes. Existem no Brasil, podemos dizer ainda hoje, espaços globalizados e espaços que não são globalizados. E daí a gente vai para uma pergunta do nosso consultor Marcones Arantes. Ele fala um pouquinho em relação a isso. As pessoas que não estão conectadas, que estão desconectadas, elas também poderão usufruir do governo digital. Vamos ouvi-lo. Como é que vai ficar a situação desses agricultores que não é esclarecido, que não tem acesso à internet? Me diga aí como é que vai ficar a situação. Um exemplo que ele trouxe, né? Bom, primeiro é preciso pontuar que o governo digital e a oferta de serviços digitais é bom para todo mundo. É bom para o governo que tem serviços mais ágeis, mais baratos. É bom para o cidadão incluído digitalmente, aquele que já está na internet, que ele não precisa sair de casa, ele pode fazer pelo celular, ele vai ter a comodidade do uso. É bom também para aquele cidadão que não está incluído digitalmente. Porque os espaços de atendimento, as unidades de atendimento presenciais serão muito mais cômodas. Ele não terá, a parcela que foi para o canal digital não estará na fila. Então, quando ele chegar em uma agência do INSS, em uma agência do Ministério da Agricultura para ser atendido, ele vai ser atendido prontamente, de forma mais ágil. Então, é bom para todos os públicos. Especificamente daqueles que não estão com acesso à internet, o Ministério de Ciência e Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, ou seja, o governo federal como um todo, trabalha num plano de expansão do acesso à internet no país. Então, lançamos um satélite recentemente. Esse satélite está sendo ativado para prover banda larga em alta velocidade para as regiões mais remotas do país, temos uma expansão de redes 4G, 3G e 4G em dispositivos móveis em ampla aceleração, ou seja, estamos cobrindo uma quantidade de municípios hoje muito relevante do país. A internet chegará, chegará cada vez com melhor qualidade. O que faltava no governo é entender que esse é um canal de entrega de serviços e nós estamos fazendo com esse programa de transformação digital. Muito obrigado pela entrevista, secretário, pelos esclarecimentos e por mostrar também que o Brasil está seguindo uma tendência mundial. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. O Brasil será digital. Nós estamos dedicados a esse esforço porque o brasileiro merece. Eu conversei com o secretário de governo digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, como já lhe disse, muito obrigado pela entrevista e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho